Música Boas pessoal, daqui, falou-vos uma hora de ser bem-vindos a um novo mini jogo aqui no canal chamado Cowboys É que nós vamos ter duas equipes, os Cowboys e os Índios, na realidade é como se estivéssemos a recriar aquele velho faroeste E quando eu penso em faroeste lembro-me de... Ok, eu sou mau cantar, peço desculpa, mas nós vamos ter uma equipa que é os Índios e outra que são os Cowboys Nós agora somos Índios, vocês podem ver o I, e em cada equipa nós vamos ter um líder Esse líder vai ter que ser raptado pela equipa adversária e tem que ser trazido até à nossa base secreta Portanto, é basicamente isso, nós temos alguns poderes como um buff de velocidade e invisibilidade Portanto, vamos tentar ir lá e raptar o primeiro... primeiramente o líder deles Onde é que ele está? Está ali, é aquele bloco de ouro lá em cima Ele foi lá para cima, ok Vamos tentar chegar lá acima Eu estou a matar alguém Toma! Não, eu não quero Eu queria matá-lo, era ótimo Mas vamos até lá acima Ok Ele está por aqui Ele está assim raptado eu acho Ok Ok Isso, isso, ok Vamos, vamos tentar, vamos tentar levá-los Ah, não, 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 não Ah, estão aqui todos Ok, isto não está a correr bem Isto é bem complicado porque nós depois temos que fugir rapidamente dos Cowboys Portanto, é Outra coisa Quando o líder está a ser capturado pela equipa adversária O líder vai ter a oportunidade de utilizar dois poderes O poder de cegar Ele atira um efeito em que nós ficamos sem conseguir ver Conseguimos capturar, temos um ponto Vejam ali do lado direito Yeah, somos os maiores Ok Não interessa E depois tem outro poder para além de cegar Que é atirar um foguete para o ar Ok, ele está a tentar capturar o nosso Que está ali em cima Aquele é o nosso líder Lá no topo Toma, toma, toma Anda cá Pensavas que me apanhavas Ou fugias Anda cá Ele também tem aquela velocidade esta Portanto isto não vai ser fácil Toma Toma Não, ele está a tentar fugir Ok Ahn Parece que alguém está a ser capturado Oh, está aqui Vamos querer capturá-lo Rápido Ahn Anda cá para a minha cabeça Ok Temos ele na nossa cabeça Vamos fugir rápido Não Quase que ia capturando o líder deles Ok, nós temos de ser mais rápidos e mais discretos Eu não sei se utilizar o buff de invisibilidade O poder de invisibilidade Nós ganhamos invisibilidade também para o líder dos adversários Ou se é só para nós mesmos Ok Ahn Nós temos de ir buscar o líder novamente Ele deve estar do outro lado Ok Ahn Ok, se ele quer flechas eu vou lhe dar flechas Ahn Ele pensa que está invisível É parte engraçada Anda cá Que eu consigo ver as tuas flechas Toma Ha 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 Eu consigo também usar flechas Não és só tu Ahn Vamos até o outro lado e vamos tentar novamente capturar o líder Isto está complicado de eu conseguir capturá-lo Ele é muito bom a fugir Ahn Ok Nós estamos aqui Ahn Parece que capturá-lo outra vez 2-0 para os índios Eu não fiz nada Mas agora o que nós vamos fazer é ir diretamente à base deles E tentar encontrar o próximo líder Ok O líder pode ser qualquer pessoa É aleatório portanto Vamos tentar ir até lá Ok E tentar encontrá-lo Onde é que estás líder? Está ali o líder Ele está a ser capturado Eu acho Ok É ele está a ser capturado que lançou um foguete Ok Parece que nós não vamos poder ajudar É pena Eu queria ajudá-lo Eu queria Conseguir capturá-lo Ok Anda cá Espera O que é que está Ah isto é o nosso líder Isto é o nosso líder Ele está a capturar o nosso líder Isto não se faz Sai daqui Toma Espera Não não é Ele é o líder dos Cowboys Eu não entendo o que se passa Eu acho que nós estamos a ganhar Mas É 3-0 Parece que nós estamos a golear o adversário Certo Mas vamos rapidamente capturar o líder Ok este é o nosso líder Vejam aqui Que ele está Deste lado Vamos agora capturar o líder dos adversários Desta vez Tem que dar certo Está 3-1 Parece que eles já capturaram Uma vez Isto não é bom Ah Onde é que está o líder deles? Eu não vejo ninguém com uma cabeça amarela Com um bloco de ouro na cabeça Portanto isto é mau sinal Ok Não vale a pena perdermos tempo a lutar contra eles Nós queremos O líder Ganhamos Ficou 4 Eu não devo fazer nada Uau Ok Eu gostava de tentar ser o líder Mas é muito aleatório mesmo Ok pessoal Vamos agora Até a uma segunda Ronda De Cowboys Ok Eu espero que desta vez isto corra bem Parece que eu sou Eu sou Ah eu pensava que era o líder mas não sou Mas eu estava a gravar a segunda tentativa de Cowboys O meu segundo jogo magnífico Quando de repente Puff Fiquei sem eletricidade Ou sem luz como preferirem Durante Duas horas Uau Eu não sei se isto já vos aconteceu ou não Ficar assim durante tanto tempo sem luz mas É que não foi só uma Foi Foram duas vezes Ou seja Eu fiquei Eu entrei em pânico Foi quase como quando eu fiquei sem internet durante 2 dias Ah Só que isto foi bem pior porque eu não tinha comida sequer Suponho eu Mas É Eu não sei se na vossa Ao pé de onde vocês moram se acontece normalmente isso Ficarem sem luz Mas aqui acontece Bastante Ultimamente Ah Ainda mais Ok Nós precisamos encontrar agora Ele Já Nós ganhámos 10 pontos Porque nós já capturamos o líder Ok Não Não me ataques Isto não se faz Ah espera está ali o líder Sai da frente Eu preciso de capturá-lo É meu Ele está em cima de mim Eu acho que ele está Em cima de mim Ok ele está aqui em cima Vamos correr para a nossa base Ele está-me a tentar cegar Não vamos deixar que ele me segue Nós estamos a capturar o líder deles Ok É bom que eles nos ajudem Rápido Isso Bom trabalho Ok Estamos a chegar Nós vamos capturar o primeiro líder para a nossa base Eu estou muito Muito curioso para ver o que é que vai acontecer Ok Rápido Conseguimos Capturámos o segundo líder Está 2-1 2 índios para um cowboy Nós estamos a vencer Ok Vamos matar esta pessoa Haha Mas é Agora foi mais interessante esta segunda parte Está a correr melhor Nós conseguimos finalmente matar um líder Ou trazer um líder para a nossa base Ok Nice Não Deixa-me em paz Ok Ok Ele matou-me Porque Podia-me ter deixado de capturar outra Outro líder Ok Vamos atacar novamente Pela Retaguarda Por trás Eles gostam que eu ataco por trás Como é que vocês me entendem Não Eu sou só uma pessoa Porque é que estás-me a atacar É Eu acho que é a Hatsune Miku Que é uma É uma vocaloide Pelo menos parece É uma pessoa com cabelo azul Acho que Ninguém conhece Ah Mas Nós estamos agora dois igual Isto está a ser um jogo bem Rinhito Está a ser um jogo bastante complicado Agora vou vingar-me Anda cá Haha Oh não Ok Ah Porquê Não Ele está a ser Estou a levar o nosso líder O nosso líder está a ser Está a ser reputado Não Não Ok Nós temos que Fazer uma tática Uma tática magnífica Para vencer este jogo Se não Já era Ok O que nós vamos fazer é Chegar aqui abaixo E saltar Deste penhasco De uma vez Ok Estamos a perder Isto não se faz Ok Vamos tentar Muito sorrateiramente Como Quem não quer a coisa Raptar o líder deles E Pode ser que isso corra bem Ok Onde é que ele está? Está ali o líder Está ali o líder Eu estou a sentir ele Ele está aqui Corre 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 Eu não posso perder Ok Nós estamos a capturá-lo Ele está na nossa cabeça E deve ter pessoas Atrás de nós Eles querem O nosso sangue Isto não é bom Eu gosto do meu sangue Ok Estamos a capturar Não Larga-me Ok Não vamos por aqui Não Eu vou matar Não quero o líder dele Ok Vamos ter que capturar o líder novamente Eu acho que ele está ali No centro O nosso está ali Daquele lado Ele não se protege como o deles Essa é a pena Ok Toma Agora vou vingar-me desta pessoa Ok Toma 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 Ele deve estar quase a morrer Esta pessoa Anda cá Sou Jamilado E está 3 igual Este é o melhor jogo de sempre Eu acho que quem Capturar o próximo líder Ganha Mas tu não vais ser ele Ok Nós temos que Atacar Ou defender Ok Vamos atacar Vamos até ao líder deles Vamos tentar encontrá-lo de uma vez E se nós conseguimos capturá-lo Vencemos Larguem-me Deixem-me em paz Ok Não Não Uau Eu pensava que tinha sobrevivido Ok Já que não conseguimos capturá-lo Nós podemos tentar defender o nosso Espera Onde é que ele está? Não Onde é que está o nosso líder? O nosso líder não se protege O nosso líder é horrível Ok Yep Acho que perdemos 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 porque o nosso líder estava sempre No meio do campo de batalha Isso não se faz Ele devia esperar por nós E de qualquer forma é isso Eu queria ser o líder para testar Como é Para vocês verem como é ser o líder Mas também não tem muito interesse Para dizer a verdade Nós simplesmente Somos os guerreiros Brincadeira Nós simplesmente conseguimos atirar um foguete Para avisar os nossos amigos E também Cegar a pessoa que nos capturou Mas é isso pessoal Muito obrigado pela vossa companhia Se gostaram Cliquem no gostei E adicionei aos favoritos O vosso apoio Faz toda A diferença Senão eu vou capturar O vosso líder E levá-lo até a nossa base Um abraço E até à próxima Creeper Tchau Tchau